Pessoal, andando na estrada aqui, me deparei com os quartinho, olha lá eles andando lá, tem dois, cadê o outro? O outro tá de cima, olha lá o rabão lá, tem um monte gente, tem dois ali, ó, vou filmar pra vocês, vamos ver se eles não vão correr, a porta do carro, olha lá pessoal, os quartinho, deve ter um rebanho de quartinho aí por aí, eles só andam em banda, é isso aí pessoal, correr tudo com o mato, ficando aí com uma paisagem, paisagem linda, tudo ficando verdinho, e as flores já começando, o pé de leiteiro tá branquinho, é isso aí.